A ordem do dia iniciou pela apreciação dos dois projetos que extinguem as fundações estaduais do esporte e do lazer e de produção e pesquisa em saúde. Ambas tramitavam em regime de urgência e já trancavam a pauta de votações desde a semana passada. O governador José Ivo Sartori, após pressão da oposição, de servidores e de alguns parlamentares da base governista que já haviam se posicionado contrários à medida, enviou ao Legislativo requerimentos para retirar a urgência das matérias. Dessa forma, após quase três horas de debate, as bancadas do Legislativo acordaram em postergar a votação das extinções. O presidente da Assembleia reiterou que a longa discussão é necessária para a manutenção da democracia. Isso faz parte. Todas as vezes que teve projetos aqui polêmicos ou pelo menos de interesses antagônicos como tem, as sessões se prolongam. Nós tivemos, e eu lembro, no início do Guventar, tivemos 17 projetos sendo discutidos à época e foi às 5h45 da manhã. Então isso é normal da democracia. O importante é que todos tenham o direito de se manifestar. Os parlamentares da tribuna se manifestam, colocam a sua posição, assim como a galeria se manifesta após o término da manifestação de cada parlamentar. Mais uma vez o debate sobre a convocação de suplente de deputadas em licença-maternidade movimentou o Legislativo. O deputado Juliano Rosso, líder da bancada do PCdoB na Assembleia, tinha em mãos uma ordem judicial pedindo a convocação do suplente da sua bancada, Júnior Piaia, no lugar da deputada Manuela Dávila. A justificativa, de acordo com o deputado comunista, é de que a licença-maternidade, somada ao período de licença-saúde de 10 dias solicitados antes do parto, ultrapassa os 120 dias mínimos de ausência para a convocação de substituto parlamentar. A ordem judicial, determinando a posse imediata do suplente, foi cumprida por volta das 7h30 da noite, logo após a votação do projeto que faz alterações na cobrança do IPVA. Júnior Piaia, do PCdoB, participou da votação dos demais projetos da pauta.